Os donos de cães têm certeza que podem identificar quando seu cão faz alguma traquinagem. O contato visual hesitante, as orelhas caídas e a disfarçada. Depois de destruir a lição de casa da dona, Buster agora está banhado em vergonha e remorso. Ou será outra coisa? Os cães... Sentem culpa? Na Faculdade de Ciências da Universidade Eutbosch-Lorends, na Hungria, Marta Gatzel quer descobrir se os donos podem realmente dizer quando seus cães fizeram algo errado. Quase todos os donos afirmam que seus cães geralmente se comportam como culpados, quando quebram regras. E a gente queria estudar essa questão usando bases científicas. Marta está montando um experimento difícil. Poucas coisas na mente de um cachorro são mais tentadoras que uma salsicha. Os participantes dos testes de hoje, Rohan, Bizu e Nico, todos farejam a salsicha, mas recebem instruções claras para não tocá-la. Não, não. Não, não. Então, as donas saem da sala. Os companheiros caninos agora enfrentam um dilema. Eles deixam a salsicha em paz? Ou desobedecem suas donas e comem um lanche irresistível? Após três minutos densos, as donas retornam. O prato está escondido por uma tela. E agora elas precisam descobrir se a salsicha ainda está no prato com base apenas na cara de inocente ou de culpado do cão. Primeiro, Rohan. Ele não mostra nenhum comportamento que possa relacioná-lo com a culpa. Rohan está muito tranquilo. Eu diria que não. Bizu parece um pouco aborrecida que suas intenções geraram dúvida. Ela está muito calma, não mostra nenhum tipo de comportamento de que esteja fazendo alguma coisa errada. Tá bom, ela não é culpada. Nico parece nervoso. Ele nunca seria um bom jogador de pôquer. Eu vejo um certo comportamento de culpa, porque ele estava andando muito devagar quando a gente entrou. Acho que ele comeu a comida. Segundo as donas, apenas Nico parecia culpado. Vamos descobrir se elas estavam certas. Ah, não. Rohan devorou a salsicha assim que sua dona saiu da sala. Bizzu sucumbiu à tentação após 30 segundos. Totalmente culpada e sem remorso. Mas e o Nico que parecia culpado? Ah, é isso aí. Bom garoto. Muito bem. Ele acabou sendo falsamente acusado. Com base em testes com mais de 60 cães, o experimento de Marta sugere que os donos não conseguem saber se o cachorro parece culpado ou não. Na verdade, Marta acha que os cães não parecem culpados porque fizeram algo errado. Na verdade, eles fazem cara de culpa quando veem que seu dono está irritado. Ao contrário dos animais de estimação de hoje, no passado, os cães de trabalho eram tratados com severidade. Quando os cães sentiam que seu dono estava zangado, o cão mostrava submissão e o mestre interpretava como culpa. Com isso, é natural que os cães mostrem esse comportamento. Porque os proprietários puniam menos seus cães se eles demonstrassem culpa. Então, quando os cães fazem alguma coisa ruim, parece que eles não se sentem culpados. Quem comeu todos esses brinquedos? Mas quando eles sentem que não estamos felizes com eles... Quem pegou os brinquedos? Kipper? Ivy? Eles sabem que, se parecerem culpados, podem se livrar da bronca. Ivy? Weis? Apa que a gente tem que ver mengyard allegedly. Vamos ver... Ya sé... Pois é, bom. Como você tem que ver... Você tem que ver... Eu têm que ver... E aí... E aí...